Cara, eu não quero ser chato, mas eu duvido que alguém seja idiota o bastante pra cair nessa. Sempre tem alguém burro o bastante pra cair. Bem-vindo alguém, vamos se esconder. Azulcilla? Torta. Grátis. Azulcilla, Azulcilla. Azulcilla? Azulcillaaaaaa. Azulcillaaaaaa. Azul Azulcilla. Azulcilla caíra em buraco. Não acredito. Torta grátis. Espero que seja de maçã. Eu adoro tortas de maçã. Que porra é essa? Eu tô afundando. Au. Puta que pariu. Não acredito. Não é que funcionou o mesmo? Viu só? Duas sardinhas com uma só rede. Fala. R Chan. R Chan. R Chan. R Chan. R Chan. O que é isso?